Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Saúde à igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que benção estarmos aqui para continuar exaltando o nome do nosso grande Salvador, Jesus. E é uma grande alegria estar convosco aqui. Eu acabo de chegar de um casamento que nós realizamos ali perto de Valparaíso, num lugar chamado Casa de Vidro. E eu quero convidar vocês a abrirem comigo a Bíblia lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Deuteronômio 6. Nós vamos ler do 20 ao 25. Deuteronômio 6. Do 20 ao 25. Todos encontraram? Amém? Vamos ler responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, O que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Aos nossos olhos fez o Senhor sinais de maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Amém. Vamos orar ao Senhor, amados irmãos. Eu não sei quem é o diácono que está de plantão. O Austin, se puder desligar esse ar aqui enquanto eu estou pregando, só esse daqui, tá bom? Para ajudar na garganta aqui, vai ser uma benção. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque tu falas conosco nas Escrituras. E te agradecemos, Deus, porque tu te revelas a nós. Tu mostras o teu caminho, a tua vontade, o teu plano para a nossa vida. Mas mais do que tu, tu te mostras a ti mesmo. E te mostras a ti mesmo, ó Deus, como o único Salvador, o único Senhor, o único caminho, Deus, ó Pai, pelo qual nós verdadeiramente devemos seguir, se queremos experimentar a vida, Senhor. Pois tu mesmo és a própria vida. Pai, nessa noite, perdoa os pecados do teu povo. E, ó Deus, nessa hora, fala poderosamente aos nossos corações. Nós vivemos, Deus, em dias difíceis, Deus, onde somos chamados a cada dia, Deus, a dar a razão da nossa fé. Que cada um que é que está, Deus, ó Pai, tenha claro na sua mente tudo aquilo que o Senhor fez por ele. E, com grande alegria, Senhor Deus, ó Pai, e denodo e facilidade, Deus, ó Pai, se entregue totalmente, ó Deus, ó Pai, para dedicar a sua vida, para anunciar aos não-crentes, aos amigos, aos vizinhos, aos filhos, à futura geração, ó Deus, a grande salvação que recebemos, o evangelho maravilhoso que herdamos, Deus, ó Pai, e é o único que salva o pecador, que transforma os corações, que faz com que o homem, ó Deus, ó Pai, seja reconciliado com Deus. Portanto, Pai, abençoa o nosso coração, fala a nossa alma, ó Deus, renova a nossa fé nessa noite, a nossa esperança, a nossa alegria em ti. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs? Louvado seja Deus. Irmãos, essa semana eu estava lendo na minha devocional o Salmo 78. E eu gosto muito desse Salmo, mas Deus mexeu profundamente no meu coração quando eu lia os versículos 3 e 4. Sabe o que diz os versículos 3 e 4? Eles dizem o seguinte, eu vou falar para você cantando, Eu sou negão, eu gosto de cantar, então não tem jeito dele dizer assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Que você abre lá para a gente aprender a cantar. Vamos lá? É bom aprender a cantar os cânticos da Bíblia, abençoa o nosso coração. Diz assim, Salmo 78, 3 e 4. Vamos lá? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, O seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Irmãos, quando eu li esse texto, ele foi como uma flecha no meu coração. Nós temos que contar as próximas gerações, as grandes bênçãos e a salvação que nós recebemos no Senhor. Isso mexeu muito comigo, porque nós estamos num ano em que celebrando os 500 anos da Reforma. E nós não temos que celebrar somente como mera tradição. Mas nós fazemos parte de uma herança maravilhosa, porque Deus deu Jesus na cruz para nos salvar. E quando eu li o Salmo 78, então o Senhor flechou o meu coração, Deus tem que ensinar a igreja a falar o Evangelho para todo mundo e para as próximas gerações. Qual texto pode ser pregado? E aí o Senhor trouxe na minha mente, no exato momento, Deuteronômio, capítulo 6. E esse texto que eu vos li, irmãos, ele faz parte de uma das grandes mensagens que Moisés pregou nas campinas de Moab. Moisés pastorei o povo durante 40 anos no deserto, irmãos. Mas quando chega na hora de entrar na Terra Prometida, porque ele não soube honrar o Senhor numa rocha de Massai e Meribah, Deus mandou ele falar para a rocha, mas o povo perturbou tanto que aquele homem tremendamente manso ficou agitado e ele golpeou a rocha e saiu água. Mas era para ele falar. E ele não obedeceu a Deus. E Deus não deixou entrar na Terra Prometida. Então ele reúne o povo, e aqui são as mensagens de despedida de Moisés. E nessas mensagens de despedidas, nesse capítulo maravilhoso que nos ensina a amar a Deus, nesse texto, Moisés nos desafia a ensinarmos a próxima geração aos nossos filhos, aos nossos amigos, a palavra do Senhor. Veja bem o questionamento dos filhos. Quando os filhos vissem os judeus fazendo seus sacrifícios, guardando as orações, guardando o sábado, obedecendo a lei, os filhos veriam o que significa tudo isso. Olha o versículo 20. Vamos ler todos mais uma vez. O que diz? Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, o que significa esse livro, o que significa a palavra, o que significa a revelação de Deus? E aí, então, Moisés começa o versículo 21, dizendo, e então dirás a teu filho. Nessa noite, irmãos, a mensagem tem como tema Por que cremos? Se alguém perguntar para você por que você crê? Por que você obedece a Bíblia? Por que você vai à igreja todo domingo? Por que você ora? Por que você dá o dízimo? Por que você oferta? Por que você vai responder? Se algum colega de trabalho pergunta, mas por que você segue a Deus, não falta um domingo na igreja? Por que você quer orar pelos outros, quer ser uma bênção nesse mundo? Por que você não vive curtindo a vida? Qual vai ser a sua resposta? Mas se o seu filho, se o seu neto perguntar para você, por que há tantas gerações, o vovô, o bisavô, nossa família começou a seguir Jesus, e até hoje nós continuamos seguindo, por que nós obedecemos a Bíblia? Por que nós cremos que ela é a palavra de Deus? Por que oramos? Por que cremos? Esse é o tema da mensagem. Em primeiro lugar, nós cremos porque o Senhor nos libertou. Por que cremos? Porque o Senhor nos libertou. Vou perguntar. Igreja cheia de vida, por que cremos? Responda. Porque o Senhor nos libertou. Versículo de número 21 e 22. Eu vou ler o 21, vocês o 22. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Louvado seja Deus, irmãos. Por que nós cremos? Por que o Senhor nos libertou? O povo judeu tinha que dizer, nós éramos servos, escravos de Faraó no Egito. Mas o Senhor nos tirou de lá, com poderosa mão, diz o texto. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. Ele lembra aqui das dez pragas, amados irmãos, que desolaram o Egito, a nação mais poderosa do mundo economicamente daqueles dias, quebrou, entrou em bancarrota, mas mais do que isso, os próprios filhos primogênitos daquela nação morreram, porque eles se opuseram a Deus e quiseram escravizar o povo do Senhor. Então o Senhor veio com poderosa mão. E se não bastasse, amados irmãos, abriu o mar vermelho e o povo cruzou com os pés enxutos e o exército egípcio morreu no mar. Esse povo, irmãos, pode dizer que crê, porque ele experimentou libertação. Mas não foi só esse povo que experimentou libertação. Se você criou em Cristo Jesus, você também experimentou libertação. Abra comigo sua Bíblia em Efésios 2 para você ver. É o texto paralelo a esse no Novo Testamento. Claríssimo. Efésios capítulo 2. Efésios 2. Vamos chegar lá? Eu também chego com a mão só, mas vou. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 4. Vamos ler responsivamente? Olha o que dizia. Efésios 2, de 1 a 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vocês. Pode ler o 5 também. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse era o seu retrato. Os judeus foram escravos do Egito. Eu e você éramos escravos do pecado. Ele diz que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E nós andávamos segundo a inclinação deste mundo, segundo a filosofia do mundo, mas nós estávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar Satanás. O espírito que atua nos filhos da desobediência. E nós fazíamos o que a nossa carne queria. E andávamos segundo a inclinação da nossa carne. E nós éramos filhos da ira. Nós merecíamos a ira de Deus. Corríamos a largos passos para o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, somos salvos. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus nos amou. Deu seu Filho na cruz por nós. Irmão, Jesus recebeu o castigo que eu merecia sofrer no inferno. A ira de Deus caiu sobre ele, irmão. Você precisa entender isso. Você é pecador. Você merecia a rejeição de Deus. Você merecia o inferno. Você merecia o castigo. Você era morto. Você era filho do diabo. Você andava debaixo da influência desse mundo. Você estava sendo atesourado para a ira. Mas Deus te amou tanto que deu o único Filho dele na cruz do Calvário. Ele que era santo e justo e não merecia a ira, mas morreu no seu lugar para pagar os seus pecados. Porque Deus é rico em misericórdia para que você fosse livre. E agora que você creu em Jesus como seu Salvador, se você de fato creu, você é perdoado, você é lavado, você é reconciliado. Mais embaixo, Paulo vai dizer que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sua cadeira já está lá garantida no céu. Você já está lá sentado na sala do trono. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos perdoados. Nós temos um lugar garantido no céu. Nós temos paz com Deus hoje aqui. Nós temos alegria no coração. Ah, amados irmãos, quando alguém nos perguntar, seja nosso filho, seja nosso amigo, seja nosso colega de trabalho, por que nós cremos, por que vamos à igreja, por que nós somos perdoados, por que Deus nos amou, por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você esteja pronto a dizer que você foi liberto por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém, amém e amém. Por que cremos? Porque o Senhor nos... Louvado seja Deus. Mas por que cremos, amados amigos e irmãos, não só porque o Senhor nos libertou, o texto diz mais a nós. Por que cremos? Porque Ele é fiel. cremos porque o Senhor nos libertou, mas cremos porque o Senhor é fiel. Olhe para a sua Bíblia. Versículo de número 23, eu lerei uma vez, você lerá a próxima. E dali nos tirou para nos levar, para nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Vocês, irmãos, o mesmo versículo. E dali nos tirou para nos levar, 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 Ah, amados amigos e irmãos, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Mas antes disso, ao avô de Israel, Abraão, que era avô de Jacó, Deus fez ele andar em toda aquela terra e Deus um dia falou para ele, Abraão, olha para os céus, sua descendência vai ser como as estrelas dos céus. Quando ele se separou de Ló, Deus falou para ele, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo isso eu vou dar para a sua descendência. Deus prometeu, amado irmão, mais de 500 anos antes, amado irmão, talvez já quase 600 anos quando o povo está entrando na terra. E quando Deus, amado irmão, promete, ele cumpre. Deus liberta o povo do Egito, Deus disciplina, entrena o povo no deserto e depois, amados irmãos, Deus dá ao povo de Israel a terra prometida. debaixo da liderança de Josué. E isso nos ensina, irmãos, que o texto aqui fala claramente que o Senhor nos tirou das trevas para nos levar à terra que sob juramento prometeu dar a nossos pais. Deus prometeu inserir os israelitas daquela região da Palestina e ele cumpriu a sua palavra. Com isso nós percebemos que Deus é o Deus fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós podemos confiar na sua palavra. Tudo o que ele prometeu no Antigo Testamento, ele cumpriu. Nenhuma só de suas promessas caiu. Josué termina o livro assim. Tudo o que Deus prometeu se cumpriu. Nenhuma das suas palavras ficou para trás. Deus deu para eles a terra. Levou-os para uma terra que manda leite e mel. Deus deu a eles a sua bênção. Deus deu a eles a sua paz. Ainda que eles tivessem sido infiéis. Porque nós cremos, irmãos, porque Deus é o Deus fiel. Esse mesmo Deus, amados amigos e irmãos, prometeu que na plenitude dos tempos ele mandaria o seu filho nascido de mulher para que ele pisasse a cabeça da serpente. E Jesus, amados irmãos, nasceu de Maria como foi prometido. A Bíblia diz em Miquel 5.2 que ele nasceria em Belém e lá em Belém como a Bíblia disse ele nasceu. A Bíblia diz que ele morreria e seria ressuscitado ao terceiro dia e assim ele morreu. A Bíblia diz até que ele entraria em Jerusalém montado por um jumento e ele entrou, amado amigo e irmão. A Bíblia diz que ele seria sepultado e humilhado mas estaria com o rico na sua morte e ele ficou na sepultura do rico José de Arimateia. A Bíblia diz que a morte não poderia detê-lo e que Deus não permitiria que o seu santo visse corrupção e no terceiro dia o anjo do céu baixou a pedra orou Jesus ressuscitou. Deus é fiel tudo o que ele prometeu ele vai cumprir. Esse é um atributo de Deus e ele é fiel a si mesmo sobre todas as coisas e ele é fiel a sua palavra. Por isso, amados irmãos, nós podemos crer em todas as promessas que o Senhor tem para nós. Ah, amado irmão, porque ele vai cumprir todas elas. quando muita gente zombar de você e você dizer onde está a vinda de Cristo? Onde está os céus? Onde está a nova terra? O novo céu? Você não precisa temer, meu irmão. Você pode sentar com essa pessoa e mostrar para ela que todas as promessas que Deus fez para o seu povo exatamente todas ele cumpriu. E se ele cumpriu ontem ele cumpriu hoje e cumprirá amanhã. No dia de hoje ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu já vi, você já viu muita gente que andava longe de Deus e invocou o nome do Senhor e foi transformado, lavado, salvo. Irmãos, ele nos promete mais. Ele nos promete que um dia nós seremos libertos deste mundo de dor. Nós sairemos do deserto da nossa existência. Nosso período é equivalente ao período que os judeus passaram no deserto. Nós estamos peregrinando no deserto quando chegaremos no dia final ao lar de glória e o Senhor nos ressuscitará, amados amigos e irmãos. Os que morrem aqui suas almas vão para o céu aqueles que creem no Senhor. Mas no dia final o Senhor nos ressuscita e junta seus corpos a seus espíritos com o corpo glorificado. E lá em Apocalipse 21 o capítulo começa dizendo o seguinte vi novos céus e a nova terra porque a velha terra e o velho céu já passaram e o mar já não existirá. E vi a nova Jerusalém que descia dos céus ataviada como uma noiva como cordeiro e ouviu-se uma grande voz do céu dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus mesmo habitará com eles e eles serão povos de Deus e ele mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá e já não haverá mais luto nem pronto mais dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono dirá eis que faço novas todas as coisas louvando-se a Deus amados amigos e irmãos Cristo voltará nós passaremos a eternidade em sua presença então não se desanime com as lutas da sua vida você ainda não chegou em casa a história não acabou e se você crê em Cristo Jesus você sabe que você é vencedor você já ganhou no final então não deixe esse problema que você enfrentou hoje te abater porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus louvado seja Deus então meu irmão quando seu filho sua filha te perguntar papai por que que a gente é crente enquanto está todo mundo roubando enriquecendo fazendo coisas erradas nesse mundo porque Deus é o Deus fiel todo mundo que comete injustiça receberá a pena da injustiça que comete a Bíblia diz mas se nós confiamos no Senhor nós o veremos no dia final nós habitaremos com ele nós estaremos com ele no lar de glória amado irmão que bênção maravilhosa tem uma música do Arautos que eu gosto muito ela diz quando eu chegar ao lar de glória quanta emoção eu sentirei que ele fala como será pisar ruas de ouro e também ele diz eu verei Enoque e Moisés que lá já estão mas do coro ele diz assim mas nada será como ver a Cristo pois nunca alguém tanto me amou ele romantiza a música mas é bonito ele diz vai me beijar vai me abraçar vai me dizer por quanto tempo me esperou vai me mostrar as marcas da dor e vai me dizer que tudo sofreu pois muito me amou e vai me dizer que o mal já passou que salvo estou quem quer ir para agora diga amém aleluia louvado seja a terra nós estaremos na presença de Jesus que maravilha não sei se vai ser desse jeito me beijar me abraçar não vai dizer que esperei tanto tempo não sei se é assim mas eu sei que se eu puder beijar os pés do Senhor está valendo tudo aleluia glória a Deus nós vamos passar a eternidade com Ele tudo vale a pena tudo vale a pena essa vida é efêmera demais para que nós agastemos conosco mesmo se Deus nos amou e Deus Jesus por nós e tem uma eternidade para nós por que não viver para Deus já hoje aqui que você creia nas promessas do Senhor porque Deus é o Deus fiel um dos hinos que essa denominação gosta mais de cantar diz tu és fiel Senhor bora lá vamos lá hoje eu estou louvando hoje eu estou na benção vamos lá tu és fiel Senhor tu és fiel Senhor dia após dia com benção sem fim tua mercê nos sustenta e nos guarda tu és fiel Senhor fiel assim diga para o seu irmão Deus é fiel Deus é fiel coragem fica firme fala bem fica firme fica firme fica firme Deus é fiel aleluia isso aí Davi benção pura pregador glória a Deus Deus é fiel fica firme em nome de Jesus não deixa o diabo de derrubar não fica firme Deus é fiel por que cremos porque ele nos libertou porque o Senhor nos libertou porque o Senhor é fiel mas em último lugar o texto nos diz por que cremos porque o Senhor manda por que cremos porque o Senhor nos libertou porque o Senhor é fiel porque o Senhor manda vamos ler o versículo 24 e 25 eu leio 24 e vocês o 25 o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida como tem feito até hoje meu querido Diácono Salazar por que nós cremos porque o Senhor manda o Senhor nos mandou cumprir Jonathan tudo isso mas por que Deus manda a gente cumprir isso Vanessa e Adelta é porque ele é mal não é porque ele é bom veja bem o povo de Israel não foi salvo porque cumpria a lei pelo contrário Deus soberanamente foi lá e o salvou de graça mas agora Deus dá uma lei para eles por que? porque ele é um Deus de graça e quer abençoá-los olha o que diz o texto aqui o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses mandamentos e temêssemos o Senhor nosso Deus por que nós cremos no Senhor por que obedecemos a sua palavra diz o texto para o nosso perpétuo bem para nos guardar em vida como tem feito até hoje quando nós cristãos obedecemos a palavra de Deus não é porque nós queremos ser melhor do que os outros não é porque isso vai dar uma pedrinha a mais na nossa coroa não nós já sabemos muito bem o reverendo Jefferson citou aqui Spurgeon várias vezes dizendo que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos ele me ama por causa do que Jesus fez mas amado irmão nós obedecemos o que Deus diz que a obediência nos protege nós seremos protegidos nós seremos abençoados diz o texto aqui e isso vai nos trazer vida mas o texto diz mais irmão quando nós cremos no Senhor permanecemos fiéis e obedecemos nós damos um bom testemunho olha o que diz o versículo 25 será por nós justiça ele não está falando que eles são justificados pela obediência mas ele está dizendo que todas as nações olharão para eles e verão que eles são um povo justo eles serão reconhecidos como um povo justificado olha aqui será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus como nos tem ordenado o povo do mundo as outras nações iam olhar para Israel e dizer Deus está com esse povo não há povo como esse não há povo tão abençoado Deus fala com eles a bênção de Deus está sobre eles é por isso que o governo deles é abençoado é por isso que eles adoram a Deus de santidade é por isso que a mão de Deus os cerca porque eles creem no Senhor e por causa de crerem no Senhor obedecem a sua palavra amado amigo e irmão nós cremos porque o Senhor manda porque cremos neles somos salvos pela graça mediante a fé mas amado irmão continuamos obedecendo porque ele quer nos manter no ciclo de sua bênção eu gosto muito do livro do doutor Ted Tripp que se chama pastoreando o coração da criança e ele diz que enquanto nossos filhos obedecem os mandamentos de Deus e aos pais eles estão dentro do ciclo da bênção mas quando eles quebram o mandamento então eles saem do ciclo da bênção e eles se expõem a consequência do pecado então a obediência para nós irmãos é o ciclo da bênção enquanto amado irmão eu estou no ciclo da obediência eu estou protegido dos efeitos do pecado na minha vida então obedecer é bênção mas mais do que isso quando eu obedeço amado amigo e irmão Deus é tão maravilhoso que ele mostra que eu sou de Jesus a gente é justificado pela graça mediante a fé mas como é que eu conheço quem é justificado é pelas obras que ele tem é pela vida que ele leva é pelo testemunho que ele tem então amado amigo e irmão Deus nos manda obedecer porque ele quer nos abençoar mas ele quer que nós revelemos o testemunho de que nós andamos na presença de Deus e vivendo para a glória de Deus e sendo uma luz para aqueles que andam longe do Senhor hoje de manhã eu preguei no Salmo 1 a 3 e ele bem retrata o quadro desse homem que foi justificado pela graça e agora vive em obediência por gratidão e é protegido por Deus e é feliz e é um excelente testemunho o salmista diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita murmura pensa nela fala sobre ela de dia e de noite ele será como uma árvore plantada junto a corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido ah meu querido amigo irmão como é que está a sua vida de obediência você leva a palavra de Deus a sério você obedece a palavra do Senhor seus colegas podem dizer que você é uma mulher de Deus os seus amigos podem dizer que você é um homem de Deus o seu linguajar amado amigo e irmão revela que você é do Senhor ou você vem aqui no domingo mas de segunda a sexta tem uma boca suja podre parece um esgoto fala palavrão e nem parece que tem Jesus no coração que classe de vida você vive você dentro de casa da testemunha no seu lar de que anda com Deus de que conhece a Deus de que é transformado por Deus veja bem meu irmão veja bem minha irmã os filhos perguntam porque vem seus pais obedecendo e nós precisamos entender amado irmão que palavras amados irmãos ensinam mas exemplos arrastam amados amigos e irmãos quando nós falamos as pessoas aprendem mas quando nós vivemos elas nos seguem amados amigos e irmãos como é que está a nossa vida diante de Deus por causa do seu testemunho de vida alguém já te perguntou se você era se você era um cristão alguém já te perguntou por que você era diferente ah meu querido amigo meu irmão minha oração é que nós vivamos uma vida tão piedosa que as pessoas nos perguntem por que você vive desse jeito e que nós tenhamos a grande alegria de abrir a boca e dizer porque o Senhor Jesus nos libertou porque Deus é fiel porque Deus nos manda obedecê-lo porque ele quer nos abençoar todos os dias na nossa vida nós cremos irmãos porque Deus deu seu filho na cruz por nós nós cremos amados amigos e irmãos porque Deus vai nos manter em fidelidade até o dia final nós cremos e obedecemos porque o Senhor manda e porque nós queremos ser uma benção neste mundo esse texto tem um mandamento claro e direto para mim e para você é o mandamento que é obedecido no salvo 78 que eu cantei no início o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais não esconderemos aos nossos filhos contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor o seu poder as maravilhas que fez você tem ensinado a Bíblia para o seu filho dentro de casa você tem orado por ele mas você que não tem filho tem um irmão mais novo você tem ensinado a palavra de Deus para o seu irmão mais novo e você que não tem irmão nem ninguém da sua família que aceita ouvir mas você tem conversado com alguém que não tem Jesus e tem sentado e tem compartilhado a sua fé com essa pessoa irmão que privilégio maravilhoso é poder compartilhar a nossa fé e que alegria é tão maravilhosa quando nós sentamos e discipulamos alguém e vemos o Espírito Santo abrir o coração dessa pessoa e vemos essa pessoa nascer de novo fico feliz hoje nossa igreja tem um ministério discipulado abençoado na nossa cidade tem gente discipulando nosso seminarista Luciano que estava por ali está ali né Lu está ali firme no discipulado com a equipe de discipulado uma benção maravilhosa e você vê alguns dos nossos meninos jovens vencendo as suas tentações vencendo o pecado porque eles se sentam toda semana isso tudo é uma palavra isso é muito bom isso é bom demais irmão nós podemos explicar para os filhos para os irmãos da igreja para aqueles que não tem Jesus porque cremos você tem falado amado irmão da grande salvação que recebeu o senhor diz para você vá por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura você tem anunciado a palavra de Deus que a partir de hoje você sai daqui para tomar uma postura diferente na sua vida e que você se levante para dizer ao mundo as pessoas que estão ao seu redor porque você crie porque o senhor te libertou porque o senhor é fiel porque o senhor te manda obedecer e quer te abençoar em nome de Jesus que você não viva como um 007 da fé que você não viva como um agente secreto de Deus porque Deus não tem agentes secretos mas que você se levante para ser uma luz no seu trabalho na sua rua no supermercado para os seus vizinhos que as pessoas saibam querido amigo e irmão que você é de Jesus e que seu testemunho faça toda a diferença irmãos estou chegando ao final há dois anos atrás eu estava ali no supermaia e eu gosto de comprar aquele suco de uva integral e ele tinha aquele garrafão daquele suco de uva parecia vinho antigo e aí eu estou lá à noite o mercado fechando eu com aquele garrafão uma pessoa que eu nem conheço que que é isso pastor vai cair no vinho pastor aí eu peguei o suco de uva e virei para ele é suco de uva meu jovem quem é você de onde que eu te conheço ele eu sou o irmão de fulana de tal que é da sua igreja o senhor pregou no aniversário da minha sobrinha eu fui muito abençoado eu vi que era suco de uva eu só estava pegando na pedra do senhor meu irmão as pessoas estão olhando o que você está fazendo que Deus tenha misericórdia da nossa vida que nós estejamos prontos a dizer porque cremos que você abra a boca e diga o senhor me libertou o senhor é fiel o senhor me manda obedecê-lo porque quer me abençoar que você fale de Jesus porque nunca ninguém te amou como ele abra sua boca e anuncie a salvação seja uma bênção diga ao seu colega de trabalho ao seu irmão ao seu familiar ao seu vizinho ao seu filho às próximas gerações porque você crê que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém vamos ficar de pé amém